No outro dia, hoje é domingo, começou a função da carne. Pô, mas o pessoal vai pensar assim, ó, essa gente só vive de carne? Roda no YouTube que eu vou copiar. Pô, o pessoal só vive de carne, gente. Olha aí, olha aí. É, não é carne, é proteína. É, proteína, é isso aí, ó. Ó, o foguinho já tá aqui. Mal saímos do café e já estamos com o fogo aceso para fazer aquele churrasquinho. A mulherada lá tomando chimarrão, também vou fazer o meu. Não sei onde está o seu Márcio. Seu Márcio não está no meio da carne, no meio do churrasco. Bom dia. Não sei onde ele se enfia, ó. Vou fazer um chimarrãozinho. Ele deve estar aqui porque eu deixei o motorrom fechado, agora tá aberto. Vestígios do seu Márcio. Tô achando vestígios do seu Márcio. Não achei ele lá fora. Não está aqui. Marcelino! Tá no banheiro, gente. Peguei ele. Dá um tour aí no parque da Oktoberfest em igrejinha. Mostrar como é que o pessoal se acomodou aqui, os campistas. E mostrar um pouquinho também do parque pra vocês, né? Aqui tem mais dois motorrom. Aqui tem o motorrom Vitória. Lá o Greenhouse. E mais um micro lá. Ficou legal aqui. Bem acomodado. Antes, vamos dar mais uma voltinha aqui, ó. Na cidade de igrejinha. O pessoal indo embora. Ops, quase batido o poste. E vamos procurar um açaí. Com esse calor todo aí. Tá pedindo um açaí. Aqui a gente tá fora do parque, tá gente? Tá na cidade. Não sei dizer pra vocês que baile é esse. Se alguém souber, já deixa aí nos comentários pra nos dizer. Olha quem que eu encontrei. Os irmãos do Ervilha. Encontramos os irmãos do Ervilha. Aqui tem uma padaria. O Márcio buscou uma cuca, um mercadinho, né? Comprou uma carne e comprou uma cuca aqui também. E lá achei o açaí. Vamos atravessar. Ó, que eles não param, ó. Eles não param pra tu passar. Não é que nem os olhos. Então tem que cuidar o atravessar. Aqui é a entrada do parque, ó. O pessoal indo embora. E aqui, ó. A entrada do parque. Vamos mostrar aquele canto do lado esquerdo que a gente não mostrou pra vocês. Onde o pessoal ficou. E nós também. Vamos arrumar nossas coisas pra ir embora. Ó lá, gente. Aquela nuvenzinha lá. Tá passando. Espero que a gente não pegue ela. Lado de cá. Ó como é que tá aqui. O céu. E lá. Tem uma nuvem preta. A igrejinha é rodeada por morros. Tem muitos morros aqui. Vamos entrar aqui desse lado esquerdo aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Aquele ônibus lá tá à venda. Então vai ter um vídeo aí no canal. Tá à venda desse ônibus aí, ó. Tintinho por tintinho. Vou mostrar ele todinho por dentro pra vocês verem. Tá, mas tá feio. É, claro. Não tá feio. Vamos dar uma apressadinha. Bem rapidinho. Uma voltinha aqui. Entramos aqui e saímos lá. Tem a saída ali. Tem ainda. Eu acho que tem. Que espaço grande. Dá muito mais motorhome aqui. Aqui, gente, ó. Passa o rio, ó. Uma pontezinha. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Nossa. Olha que legal. Passa o rio aqui. Olha aqui onde os motorhomes ficaram. Esse lado aqui, gente. Ó, tem de jeito. Ô, mas tem bastante. A gente tava sem noção. Mais ou menos de quantos tinha. Ó. E tem espaço. Tem bastante espaço, né, amor? Tem bastante espaço, né? Olha. É bem grande esse lado aqui, ó. Então, aqui ficaram os motorhomes, tá, gente? Mostrando uma geral pra vocês. E vou mostrar o outro lado agora, ó. Onde estão as barracas. E aqui, ó. É o outro lado. Ó. O outro lado que tem os motorhomes também. Ó. Aqui tem bastante espaço pra pôr motorhome em combis. E aqui tem um outro escondidinho, ó. No meio. Mas esse aqui é o lugar VIP, né, amor? Aqui acho que é VIP, né? Esse aqui é um lugar VIP. Que é pra essa barraca, ó. Olha aí, ó. E aqui tem um negócio de bar. Bar não, de... É... Acho que tem banheiro ali, né? Tem pia. Olha só que lugar espetacular. Olha que espetáculo lugar de sombra. Olha aí. Pra botar barraquinha, pessoal que vem de barraca. Muita gente já foi embora, né? Então, é isso aí. Tá? Esses são os espaços que aqui o parque da Oktoberfest e igrejinha. Ali tem barraca. Ah, a Rosane tá de barraca ali. Ah, ali tá o cafofo da Rosane, ó. Show. E ali tem pia, tem tudo. Legal. Legal mesmo. Legal. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Retornando pra casa agora E aí galera? Depois de toda a nossa viagem lá pra Pós do Iguaçu Esse encontro com os amigos aqui em Berginho Estamos retornando pra nossa casa No nosso grande, no nosso sítio Onde a gente vai começar a preparar O nosso encontro de Páscoa Tá bom gente? Então a gente se encontra no encontro de Páscoa E aí 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 E aí